Oi, gente! Boa noite! Desejo pra vocês que vocês estejam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco daquilo que nós estamos estudando. Quem me acompanha, quem tá comigo, sabe que a gente tem feito vários estudos na área da estética, da beleza e da saúde em geral, da saúde nutricional em geral. E agora nós estamos numa fase de estudar a tricologia. É um assunto que eu gosto muito, porque a tricologia, esse termo vem do grego, né? Ele fala de cabelo, né? Tricos, fios e logos, de estudos do fio, né? Do fio do nosso cabelo. Vocês sabem que eu era loira platinada, aí eu tive um problema com os cortes químicos, né? E aí, então, comecei a me interessar e a me aprofundar. Eu tava fazendo vários estudos com a questão da pele, das limpezas de pele, dos tratamentos de pele, de rejuvenescimento e tudo. E aí, então, começamos a estudar a questão dos fios, né? Do nosso cabelo, da restauração, da reestruturação e tal. O nosso cabelo é a moldura do nosso rosto, né? E a gente, na verdade, investe bastante. Essa semana eu tava observando num salão que eu fui, uma senhorinha de idade, sabe? Ela chegou assim, precisando ser ajudada, com bastante dificuldade e tal. Então, ela sentou e foi feita só a escova. A escova foi lavada, o cabelinho dela, foi feita a escova. Gente, quando ela se levantou, que ela se olhou, ela deu um sorrisão pro espelho e eu fiquei cuidando daquilo e eu achei tão lindo. Esse poder, sabe? Esse poder que o cabelo tem, principalmente nós mulheres, de nos deixar felizes, de nos ligar mais, né? E de refletir muito da gente. Porque o cabelo, na verdade, é a moldura do rosto, né? E reflete muito da nossa personalidade, da nossa forma de encarar a vida, da nossa forma de ver o novo, das mudanças e as trocas de cor, de cabelo e tudo isso. É muito antigo, vem de muito longe. Lá no Egito, as mulheres já usavam rena no cabelo pra alterar, trocar a cor e pra tratar, né? Então, tenho estudado, tenho lido bastante sobre isso. E eu vou fazer uma série, então, de vídeos falando com vocês sobre essa questão de cabelo, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho da composição dele. Olha só. Vou ler pra vocês, tá bem? Porque não quero ser longa, mas também não quero perder nada, tá? O principal do que é composto o nosso cabelo é a proteína, né? A queratina. Bom, pra formar essa queratina do nosso cabelo, o nosso cabelo tem mais ou menos 20 aminoácidos diferentes, tá? E esses 20 aminoácidos são, então, o que fazem a formação dessa proteína, que 90% do nosso cabelo é proteína. Então, quando você vê aquele monte de receita de blog, de blogueira, que coloca nas suas substâncias, de repente, alguma coisa questionável, você questiona mesmo, tá? Porque se não tiver proteínas, aminoácidos, o óleo e a hidratação, não vale a pena você ficar gastando produtos, né? Na sua casa, da sua casa, pra fazer uma receita que é questionável a resposta, tá? Então, nós temos no nosso couro cabeludo de 100 a 150 mil fios. Isso depende da raça, do sexo, da idade que nós estamos também. Então, o tempo inteiro, o nosso cabelo é uma beleza. Deus fez perfeito. Ele tá sempre se renovando, né? Tá sempre trocando, vindo novo. Cai cabelo, mas nasce cabelo, né? Então, o nosso cabelo, ele tem essa autonomia, né? Mas, existem coisas que nós comemos e que nós podemos cuidar na nossa alimentação. Não só o que a gente vai passar no cabelo, para o cuidado do cabelo, mas também aquilo que a gente ingere, que melhora, sim, o padrão nutricional do nosso cabelo, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês hoje é que nessa série nós vamos ver, minuciosamente, nós vamos dissecar, e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, que nós vamos dissecar essas funções, de que forma a minha nutrição, ela altera o meu cabelo, quais os cuidados que eu posso ter com o meu cabelo, para ter um cabelo mais bonito. E nós vamos colocar algumas dicas e receitinhas, como essa aqui, ó. Quero contar pra vocês que eu fiz o banho de petróleo, tá? Tem milhares de receitas de banho de petróleo na internet. Porém, a que eu fiz, é claro, que em cima do que eu estudei, eu alterei um pouco, um pouquinho a receita. E eu vou dar essa dica pra vocês. Meu cabelo, graças a Deus, tá brilhoso. Eu tô gostando um monte dele. Eu tive bastante dificuldade para aceitar o preto, né? E sair do lower e ir pro preto. Só que agora eu tô gostando, sim, tô curtindo. É uma fase nova, é interessante as mudanças. Eu gosto de mudanças, né? Não quer dizer que eu vou ficar pra sempre assim. Não sei quanto tempo, por enquanto, eu tô curtindo essa cor, tá? Então, nós temos que pensar nisso. Que nosso cabelo tá sempre se renovando, né? E que a gente tá sempre em mudança. E que nós precisamos investir na nutrição correta, no tratamento correto do nosso cabelo, no cuidado dele. Porque isso também é saúde, é autoestima, é bem-estar e nos faz nos sentir bem conosco mesmo, né? E nessa série de vídeos, nós vamos então ver que nós precisamos hidratar, nutrir, né? E reconstruir os nossos fios sempre. E essas vão ser as nossas dicas em função disso. Tá bem? Espero não ter sido muito longa, nem muito chata com esse vídeo. Mas eu tava louca pra gravar pra vocês, porque faz tempo que a gente não grava. E trazer essa reflexão sobre a importância que a mulher dá ao cabelo, mais que o homem. Mas apesar que hoje em dia os homens também já estão dando bastante importância. A importância que a mulher dá ao cabelo. E a importância da gente cuidar do nosso cabelo. Isso faz bem pra nossa autoestima. É dom supremo. Vem do Pai das Luzes. Toda boa dádiva. Todo bom dom supremo. Amarmos a nós mesmos. Nós não temos como amar os outros se nós não amarmos a nós mesmas. Então, vamos se cuidar. Vamos fazer... Vamos fazer aí a nossa parte pra ficarmos mais bonita. Assim como aquela senhorinha que devia ter 90 anos. Ela ficou feliz com o resultado da escova, do cabelinho dela. Que a gente possa ser faceira. Sempre. E estar sempre nos renovando, nos reeditando. E esse é o bonito da vida. Vem comigo, enfermeira Silvana, em uma série de vídeos sobre tricologia. Um beijo pra todas vocês. No coração de vocês. E eu quero dizer pra vocês que... Tudo tem jeito. Não fiquem tristes. Se o cabelo de vocês hoje não tá bem como vocês gostariam, não tem problema. Tem jeito. Tá bem? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.